Oi gente, vim montar a lancheirinha da Isa que já não é mais criança, mas ainda leva lanchinho pra escola. E hoje de fruta ela vai levar blueberries e uvinha verde gelada, tá bem gelada, uma delícia. De salgado, uma esfirra de calabresa com cebola que ela ama e coloquei aqui um docinho marshmallows. Um chambinho de chocolate que tá bem geladinho e esse leite fermentado sabor morango. Ela não gosta muito, mas eu coloquei mesmo assim. Vocês gostaram? Me conta aqui nos comentários qual o seu lanche favorito.